Oi Pietros, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que eu gravei já e vocês gostaram bastante de comprinhas da loja de R$1 Mas tem algumas coisas que eu comprei que não são da loja de R$1, na verdade não foi tudo eu que comprei, né? Eu vou... deu R$50 pra dividir entre eu e minha irmã e a gente comprou as coisas e minha irmã mais velha também foi junto e ela comprou umas coisas com o dinheiro dela Ok? Então eu vou mostrar pra vocês A primeira coisa foi que a minha irmã mais velha comprou, foi essa garrafinha de abacaxi, eu achei ela muito linda Gente, foca Eu queria ter comprado a migual Ela é assim, o bico Nossa, tem muita luz aqui E ela foi apenas R$13, na loja Cris Park Eu sei que Cris Park não tem só na minha cidade então caso tenha uma de vocês procuram, que ela é bem linda mesmo A minha irmã mais nova comprou uma máscara de dormir na Cris Park também Eu não lembro o preço, tá? Mas não é na loja de R$1,00 Cris Park é outra história E vem uma coisa diferente nessa máscara que vem isso aqui, ó Isso aqui você congela e põe aqui por cima da máscara assim e põe a máscara na sua cabeça Isso aqui congelado além de relaxar tira a olheira então é muito bom e eu ainda quero testar mas eu acho que vai resolver sim A minha irmã mais nova comprou isso aqui também na Cris Park são algumas velas de laranja Foi R$4,50 A gente achou que ela ia ter cheirinho de laranja mas... Mas tem? Deixa eu ver Não tem não Tem cheiro de vela Mas quando você esquenta tem que ficar um cheiro lerdo É? É Então tá bom Eu comprei na loja de R$1,00 tem 8 unidades velas Por que velas? Isso aqui são velas normais Por que que eu comprei? Porque eu gosto de orar com uma vela acesa Não tem nada a ver com nenhuma religião Mas quando... Tem um cabelo aqui dentro Tava fechado Eles tão achando que eu vou fazer macumba com esse cabelo Mas beleza Como eu ia dizendo Orar com a vela não tem nada a ver com nenhuma religião Por incrível que pareça Eu gosto de orar com uma vela acesa Que me lembra... Fé Me lembra Deus Me lembra Jesus Que eles são luz Então quando eu vejo uma vela acesa Eu me sinto diferente Eu me sinto como se ele estivesse realmente ali na minha frente Me ouvindo Porque tem uma vela acesa Uma luz ali na minha frente Também comprei na loja de R$1,00 Olha esse chiclete grandão É... O que marca aqui? Isso aqui Dane Tá? Nunca ouvi falar Ó De uva Velha de uva Quero abrir e provar Um pedacinho, claro Olha como ele é Onde? Tem gosto de qualquer chiclete de uva Também da loja de R$1,00 esses blocos de nota Os quatro foram R$1,00 E é bem legal que ele já vem com a cola Ok? Também da loja de R$1,00 eu comprei uma garrafa de vidro Pra colocar água Porque eu sou pobre E pobre tem mania de pôr água dentro de garrafa de refrigerante Quero acabar, né? Com essa vida Então eu comprei essa garrafa de R$1,00 de vidro E sei lá Parece que a água quando tá numa garrafa de vidro Fica até com um sabor diferente Um sabor mais gostoso É uma tampa normal de refrigerante Mas é uma garrafa de vidro E foi R$1,00 então E eu também comprei mais balas Das que eu mostrei No primeiro vídeo de comprimento Olha de R$1,00 Essas balinhas aqui, ó Dessa marca maravilhosa E dessa vez eu comprei Dois pacotes Porque eu gostei muito E sei lá Vinha pouquinho, né? Agora tem esses dois pacotinhos Parece uma bola Não, na verdade ele é uma bola Você abre aqui e pega O que você tiver colocado aqui dentro No caso, gente A minha irmã colocou vários balinhas Essas balinhas E por que que eu comprei esse balão? No primeiro vídeo eu tinha comprado Pra decorar Pra festa de 100 mil inscritos Dessa vez eu comprei Pra minha cachorra Ela adorou brincar com balão Ela fica jogando pra cima Sabe quando você tá brincando Jogando balão pra cima E não pode ficar no chão? Minha cachorra brinca assim Sozinha Então eu achei super bonitinho E comprei mais E pra ela ficar brincando E eu quero comprar sempre Comprei mais balas de canela Também na loja de 1 real Que eu comprei da outra vez E elas são muito boas Recomendo Comprei 3 caixas de chá verde De abacaxi e hortelã Que nós faz dieta, né? Mesmo com questão de bala Nós faz dieta É assim o chefezinho do chá E nesse aqui não vem a cordinha pra puxar Como estamos em época de festa junina Comprei paçoca caseira Ó Comprei paçoca caseira Não sei se vai ser boa Mas eu comprei Porque eu tava em época de festa junina Foi um... Eu não comprei Eu comprei um cachorro Paga de 500 centavos Não me paga quase 500 reais É bonitinho demais Olha as cores mais lindas E ainda por cima gosta de jogar balu É Já pucano menino Já... Já machu amor É Não me saiu de já todos que eu gostei de você Olha lá pessoal Eu comprei esse aqui Que acho que é de misturar no leite, né? Tipo Nescau, Todd, mas vamos provar essa marca aqui Porque eu não tinha comprado Quando eu fui fazer compra De umas marcas mais decentes Então eu comprei esse aqui, né? Vamos ver se é bom Se for bom depois eu aviso E compro de novo na próxima vez Também comprei um vinagre Que eu também tinha esquecido de comprar Quando eu fui fazer compra Também foi um real Os dois Porque eu comprei na loja um real Bom, pelo menos tem cheiro de vinagre Espero que seja realmente Vinagre Minha mamãe velha comprou um pente Pra ela pentear o cabelo Ó Obviamente Que é mais Na loja de um real Eu também comprei uma meia Assim Eu vi assim Essa meia masculina, né? Eu vi Eu achei que ia ser bonitinha Ó Bem tumblr Apesar que ela parece que já é velha Mas Ó Achei que ia ficar tão lourzinha Cinzinha assim e tal Tá vendo? Minha mamãe velha também comprou isso aqui Na loja de um real É umas fitas Lush tape Lush tape Custou um real também É pra decorar, tá vendo? Cadernos Cadernos diários Compramos uma garrafa de água, né? Porque dá cedo, compramos na loja de um real Também foi um real Barato E minha irmã comprou uma caminha Descaçou pra minha cachorra Mas não foi na loja de um real Foi na Cris Park E Vamos ver se tem um preço aqui Foi 33 reais Bem bonitinha Rosa e roxo E Acho que é só E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês gostaram bastante do anterior Imaginei que vocês quisessem ver as comprinhas de novo Então é isso Um super beijo E tchau